Bom dia, aquele abraço do Mazinho Maia, do Gisleu do Araújo, o Jardim da NET mais uma vez com vocês. Olha, nós estamos aqui na rua Inácio Mendes, mais conhecida com Rua da Papa, e aí a gente está aqui, né, porque o SAAI hoje, o sistema de abastecimento de água e esgoto de Limoeiro do Norte, sistema de água e esgoto de Limoeiro do Norte, vem com força aqui na Rua da Papa, Gisleu, né. Cortaram a água aqui de cinco casas, né, o abastecimento de água aqui de cinco casas. Claro, a gente sabe que se não pagar o papel eles cortam, mas a gente não sabe se o motivo de todas as casas foi esse, porque alguns moradores aqui já relataram que tinha alguns aqui em negociação, como foi o caso dessa aqui, olha. Aí eu queria que você mostrasse, Gisleu, do medidor aqui cortado para não dizer que é mentira nossa. E não estamos aqui para fazer julgamento de valores nem de ninguém. Agora a gente tem algumas perguntas para fazer, antes de que alguém aí entre aí e diga, ah, não pagou porque tem que cortar mesmo. Eu sei que vai aparecer alguém que vai ter a coragem de dizer isso, né. E pedir a você que compartilhe aí esse vídeo, tá. Compartilha, compartilha, gente, olha. A gente sabe que tem algumas coisas também, né, Gisleu? Aí vem umas perguntas, né. Os aumentos abusivos que tivemos esse ano de água, né, a falta de água constante esse ano, né, também. Outro ponto, na pandemia, né, o Sarai não isentou os 10 metros cúbicos de água, como a Cajé se fez, a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado do Ceará, tá, Gisleu? A Cajé se isentou, porque aqui o Sarai também de Limoia do Norte não isentou, né, não isentou os 10 metros cúbicos de água. E aí fica a nossa pergunta, né, as comunidades rurais, muitas reclamações da má qualidade da água. E aí vem outra pergunta, Gisleu, você aí da comunidade rural está satisfeito com a água que você está consumindo, né? Fica aí essa avaliação, a gente não está aqui para fazer julgamento de valores, mas algumas perguntas são cabíveis nesse momento. Gisleu, vamos mostrar, né, a constante falta de água, rapaz. Só esse ano, só aqui nessa rua, aqui na Rua da Papa, aqui pelo centro, foi muita falta de água. E aí a gente vai mostrar, as casas de Leodonte foi cortada a água, né? O Chico está aqui, o senhor cidadão, né, Chico? Cortaram a água, né, Chico? Cortaram a água, não é para cortar a água, não, está se pagando, né? Não é para cortar a água, né? Está se pagando, né? É. O Chico corta a água, né? Só esse ano faltou muito, não foi, Chico? Faltou muito, já. Olha aí, Gisleu, o Chico é morador aqui, viu? Da Rua da Papa. Da Rua da Papa, ó, Gisleu, está aqui o medidor cortado. Cabo Velho, tem quantos anos, Cabo Velho? 83. 83 anos. 83 anos. E Chico tem quantos anos, Chico? Mais de 70. Mais de 70. Cabo Velho tem 83 anos aqui lá, mentrando pelo corta a água dele, né, Cabo Velho? Porque tem alguns papéis aqui, Gisleu, que são negociáveis, eu vou fechar aqui de volta, tá? Deixar aqui do jeito que estava, Gisleu. Vamos mostrar aqui, vamos mais para a frente. Olha, Gisleu, fica a nossa pergunta realmente, Gisleu, é a seguinte, é por que que não isentaram os 10 metros de cúbicos de água, né? Aqui dos moradores de Limoedo do Norte. Por que que teve que... A Cajé se enzentou, né? A Cajé se enzentou aqui, Gisleu, olha. Outra casa que teve sua água cortada, olha. Tá vendo aí? A gente sabe que momentos de pandemia é difícil, é complicado, a situação não é fácil, tá? A situação não é fácil, vamos mais para a frente aqui, Gisleu da Araújo. E aí a gente pergunta, olha, esse ano teve muita falta de água aqui em Limoedo do Norte, tá? Tivemos muita falta de água, nós estamos na pandemia, né? A zona rural também, as reclamações de água são grandes, né? A reclamação de falta de água, as reclamações da má qualidade da água. E aí fica a nossa pergunta para você, internauta. A gente sabe, olha, outra casa, olha. Outra casa que teve a água cortada, né? Aqui em Limoedo do Norte, só nessa rua aqui, nesse trezinho aqui, Gisleu, foram mais de cinco cortes, né? A gente acompanhou aqui até o quinto corte, eu vou fechar aqui o medidor, né? Vou fechar aqui para que não... Pronto, fechadinho, agora vamos aqui, Gisleu. Com licença aqui as crianças, acompanhando aqui nossa matéria. E aqui é o registro, né? Do Saai de Limoedo do Norte. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia, foram cinco cortes de água. Em plena pandemia, Gisleu, foram cinco cortes aqui, tudo pertinho um do outro. Aqui o outro, olha, foi cortado também. Olha aí, Gisleu, só numa rua. Aqui tudo pertinho, uma casa da outra, olha. Tá aí cortada, olha, o fornecimento de abastecimento de água. E aqui mais outra casa aqui, olha. Olha, outra casa aqui, Gisleu, também foi cortada. Aqui mais uma casa, olha, teve um abastecimento cortado. Não foi nessa, não. Foi por aqui pertinho. Uma dessas casas aqui foi cortada o abastecimento de água. Foram cinco casas aqui, Gisleu, num raio de menos de cem metros. E aí, a gente fica na dúvida, né, Gisleu. Aqui, algumas perguntas, né, que cabem aqui. Por exemplo, com a pandemia do coronavírus, Gisleu. Por que é que o Sahai não fez igual a KGS? Isentou os dez metros e cúbicos de água. Por que a constante falta de água no município, aqui em Limoeiro do Norte? Tá? Então, essas são algumas perguntas feitas por a gente. Fizemos a matéria aqui porque os moradores exigiram, tá? A moradora ali falou por telefone que o papel dela veio abusivo. Ela tinha o costume de pagar trinta reais os papéis. O papel veio mais de noventa reais. Ela disse que não ia pagar. Foi lá pra negociar. Deixou três papéis lá com esse valor, aproximadamente. E disseram que ela pagasse o menor, que iria resolver o problema do papel de maior valor. E aí, isso não aconteceu, né? Então, estamos aqui fazendo um registro, olha. Só aqui na rua Inácio Mendes, na rua da Papa, no raio de cinquenta metros, aproximadamente. Cinco casas tiveram o abastecimento de água cortado pelo serviço autônomo água e esgoto de Limoeiro do Norte, região jaguaribana do estado do Ceará, tá bom? Então, fica aqui o nosso registro, a nossa indignação, o nosso apelo, o nosso abraço, tá? Momentos de pandemia. É importante que o Saai reveja isso aí, porque que não foi isentado os dez metros cúbicos de água, como a Cajé se fez. Mas e o Maia, Gilão Daraújo, os doidinhos da Nete, de Limoeiro do Norte, aqui nas casas onde foram cortados o abastecimento de água, né? Pelo Saai, aqui na nossa cidade, Limoeiro do Norte. Os doidinhos da Nete para o mundo. Saai, Gilão Daraújo. Obrigado.